O Diretório Nacional do PT estabeleceu nesta quinta-feira a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Pela regra, o Comitê de Campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá direito a 26% do fundo do partido, o que representa pouco mais de R$ 130 milhões. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirma que o cálculo obedece ao limite definido pelo TSE, que é de R$ 132,4 milhões em dois turnos. Para este ano, a cota total do PT é de R$ 499 mil, o que corresponde a 10% do fundo. De acordo com a regra definida pelo partido, as mulheres terão direito a 30%, ou R$ 149 milhões, divididos entre as candidatas aos diferentes cargos. Para os candidatos a deputado federal, o percentual é de 29%, o que equivale a mais ou menos R$ 147 milhões. Se você quer saber mais detalhes e informações sobre esse assunto ou sobre qualquer outro da política dia-a-dia ou economia, é só acessar o portal realtime1.com.br. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti